Ele fala, acho que dentro do... é no capítulo 1 de Atos, no versículo 7, que ele nos daria poder. Poder, como que nós adquirimos poder? A palavra em hebraico parabéns é brahá. Brahá significa poder e autoridade para sermos próximos e bem-sucedidos. O oposto de brahá é que é lalá em hebraico, que significa o que? Maldição. A pessoa maldita é aquela pessoa que não tem nem poder e nem autoridade para ser próximo e bem-sucedido. Por quê? Porque quando ela não guarda os fundamentos do Eterno, aquela ala alcança ela. E ela se torna uma pessoa arur em hebraico. Arur é maldito. Mas aqui, Deus está chamando você aqui para fazer a diferença. Ainda que vocês sejam ridicularizados ou martirizados, Deus está chamando vocês para fazer a diferença. Vós sois o que? O sal da terra.